Olá amigo YouTube, hoje estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para o... Para estar fazendo um review de um teclado da Microsoft aqui, acho que se eu não me engano Esse é da série 600 né, da Microsoft, não é a série mais top de linha Mas uma coisa boa que ele tem é isso né, fio Aí você me pergunta, mas Dudu, por que que é tão bom assim ter um fio? É porque você não precisa usar pilhas, diferentemente do caso deste cara aqui Por quê? Porque esse daqui tem um... ele é bem macio É um teclado da Microsoft, ou seja, é um teclado ótimo por um preço razoável, digamos assim né E ele vai ter uma compatibilidade ótima com o Windows Exceto pelos botões que só funcionam no Windows 8 Isso daí já é um problema, mas tem alguns botões aqui que ainda funcionam né Como o de conectar ali, o botão das configurações também funciona E o botão de aumentar e abaixa o volume Mas o bom dele é que o toque dele é muito bom Ele é um teclado muito macio, que dá pra você jogar tranquilamente Sem fazer barulho, é claro, se você quer um teclado bom Que não seja barulhento É claro, o 850 também não era barulhento A diferença é que o 850 aqui, ele já é meu Então, meu pai precisava de um outro teclado Já que o da Multilaser, que é aquele dali ó Ele é um pouco ruim, porque ele garra as teclas Então, ele comprou esse teclado aqui, que tem umas teclas bem macias e Muito melhores do que o teclado do Gamer da Multilaser lá Além dele ter controle de play, pause de música aqui Volume mais, volume menos Tudo que o meu teclado tem direito Só que algumas coisas até a mais né O botão do computador fica aqui no canto Diferenciado esse teclado Eu não sei se ele é mais novo do que o outro Mas eu acredito que ele foi projetado pra funcionar no Windows 8.1 e Windows 8 Porque dá pra ver esses ícones aqui que são do Windows 8 e Windows 8.1 Mesma coisa do meu teclado aqui né O 850 Ele tem todos esses botões aqui, mas eles eram feitos pra tá funcionando no Windows 8 e não no Windows 10 O meu ele também tem esses botões aqui, igual calculadora, solto É volume mais, volume menos, tirar volume e pausar A diferença é que o meu é bem menorzinho Ele tem também todos os botões que o meu tem, mesma coisa É praticamente idêntico Só a diferença mesmo é que o teclado é bem mais macio E também a diferença de construção né Já que ele foi feito pra ser um pouco mais barato Até porque ele tem uma USB Uma coisa que não é muito comum nos teclados da Microsoft aqui ó Essa USBzinha ali, bem feita até Em comparação com as outras USBs né Esse daqui é do mouse né Tá bom, mas o diferencial dos teclados é o preço dele Que é bem menor do que os outros teclados Em questão assim, em comparação dos teclados Gamer, por exemplo da Razer né E ele é bem melhor né Ou seja, ele tem a qualidade desse teclado aqui Que é o teclado 850 Ele vem, tem a opção dele vir junto com esse mouse Mas também tem a opção dele vir sem mouse nenhum E só vir no teclado mesmo Hoje em dia a Microsoft aprendeu que ninguém quer essa porcaria desse mouse deles aqui Que dá muito problema Então eu te recomendaria se fosse comprar esse daqui Você compra ele solo Sem mouse É melhor você comprar um mouse em coleiro Do que tá comprando essa porcaria aqui Porque ele trava O mouse, você já viu um mouse travar? É muito estranho Não tem como descrever Mas o bom mesmo Desse teclado aqui É nesse caso dele ser com fio Aí você não precisa tá colocando pilhas Ou tá se preocupando se uma pilha vai melar ele aqui Vai acabar estragando Ou seja, porque se esse teclado aqui A pilha dele estragar e eu esqueci de trocar a pilha Que a pilha fica mais ou menos por aqui Por baixo né Aí eu posso acabar perdendo o teclado É claro, ele é bem mais premium A pegada dele em relação ao 600 É bem mais diferente Aqui ó, 850 Porque ele tem meio que essa faixa branca embaixo dele E ele é preto Um black piano por cima Ele tem essa... Ele passa uma sensação de mais superioridade Sobre esse daqui Mas na realidade Ambos os dois tem umas teclas incríveis Mas esse daqui me surpreendeu mais ainda Que ele parece ser até melhor do que o 850 Em questão de maciez de teclado né Parece que a Microsoft investiu bastante nisso Nesse teclado Como dá pra ver Ele não é dos melhores Assim, tá bem sujo Em questão de design Ele não é melhor Ele é pior né Como dá pra ver o plástico Da parte de trás dele É de pior qualidade Não é aquelas coisas Então quer dizer Ele foi feito pra ser mais barato É, ele é 600 Não é nem 650 Nem 600 e pouco Esse teclado aqui O série 600 Ele foi feito pra ser mais barato É claro Eu achei ele até um pouquinho mais bacana né Nessa questão das teclas né Ou seja Talvez você encontre Talvez você encontre ele mais barato do que o 850 Por quê? Porque o 850 foi feito pra ser superior e mais caro do que esse daqui Por causa que o 850 é sem fio Ele pode sim acompanhar o mouse também Como também você pode comprar de solo E esse daqui Ele tem o fio Ele não precisa de nada E ele tem isso daqui também Isso daqui é uma coisa muito interessante Que a Microsoft esqueceu de colocar nesse teclado aqui Pra mim é que falar assim Ó O teclado é premium Ele não tem nada dos teclados normais Que é uma porcaria Como é que eu vou ver aqui Quando tá ativado o caps lock ou não Eu tenho que baixar um software pra fazer isso Que eu ainda não baixei também Então quer dizer É bem melhor você ter isso daqui no próprio teclado Que aí você olha quando tá com o caps lock ativado ou não E é isso que eu fico bem triste né A Microsoft só pegou e colocou isso no modelo de entrada E no modelo mais caro dela Ela esqueceu de colocar ou embutir uma luzinha Meio que igual essa luzinha aqui de quando tá acabando a bateria Ela podia ter feito uma luzinha aqui no meio por exemplo Indicando se tá com o caps lock ativado ou não Ou botar uma luzinha no próprio caps lock Poderia ter feito isso? Poderia Mas não Ela não fez e deixou no ar aí Você baixa um software e faz isso daí Ele avisa quando o caps lock tá ativado ou não Isso é bem triste Mas uma coisa que eu acho muito interessante É que esse é um teclado mais barato Que é até melhor entre aspas assim Em questão de maciez Em questão de toque aqui ó Por exemplo se você vai jogar um jogo Eu não sei se é por causa que ele tá mais novo Provavelmente sim também né Que as membranas vão ter um desgaste maior com o tempo Em questão também de durabilidade Eu acredito que esse teclado tem a mesma durabilidade do 850 né Que é um teclado que dura pra caramba Esse teclado aqui a gente já tem há muito tempo O teclado não tá dando problema nenhum Ele funciona perfeitamente Eu adoro ele Ele é muito bom pra tá jogando E eu não trocaria né Nem por um teclado mecânico Ou semi-mecânico Ou a monstruosidade que tem Por exemplo da multilaser ali Que não funciona muito bem Ou seja Esse teclado aqui bate muito Teclado da Tec Gamer Ou Gamer de entrada Vamos dizer assim Esses dois são ótimos teclados Eu pretendo também Tá fazendo um comparativo com eles Eu já comparei um pouco os dois Só pra ter mais alguma coisa do que falar Porque é basicamente um teclado Ele vai fazer a mesma coisa Que qualquer outro teclado faria É claro que esse daqui não vai ter RGB Não vai ter aquelas coisas Mas ele vai ser um teclado bem durável Bem macio E muito bom de sentir o toque dele Além de ser altamente compatível Com qualquer sistema operacional Que existe na face da terra né Porque muito provavelmente ele é compatível Com Windows, Linux, Android também Deve ser compatível Deve ser compatível com qualquer sistema operacional Menos com o iOS da Apple né Então vocês sabem como é que funciona aquele negócio Uma coisa muito interessante É que ele indica se ele tá conectado ou não no computador Mas pra que que isso serve? Até hoje eu não entendi Ou seja, ele tem Ele tem essa faixa de luz aqui Aproveitando essa bordinha que a Microsoft criou aqui nesse teclado Ela fez o botão da calculadora aqui do lado Aqui tem uns FNs até o ESC Aquele negócio de aumentar e abaixar o volume E também desativar o volume Ele tem um visual mais redondo em comparação ao 850 né Na realidade o 850 também é redondo Mas é um pouquinho mais diferenciado Um pouquinho mais redondo Não parece o 850 Parece outra coisa Bem diferenciado o visual desse daqui E ele é um plástico mais azulado né O 850 ele é um plástico preto Trouxe ele aqui pra comparar um com o outro Agora dá pra ver que o meu tá todo sujo É e uma das coisas que eu também não gosto muito nesse teclado É porque qualquer sujeirinha Poeira Qualquer coisa Se você suar nele aqui Ele vai criar um Meio que uma massa Junto com a poeira Vai ficar muito estranho E bem sujo Em ambos os dois isso acontece Mas eu acredito que o 850 deve acontecer com mais frequência Porque a gente tem um black piano aqui É bonito É bonito Mas suja à toa É que nem a traseira do S9 Do S8 De todos os smartphones aí Que tem traseira de vidro Você vai botar a mão aqui Fica uma marca de dedo Ou suja É muito ruim Diferentemente desse daqui Que você pode passar a mão do jeito que você quiser Não vai sujar Você não precisa se preocupar A não ser que essa parte aqui Que também é um pouco Laminada assim Vamos dizer Ela tem esse detalhe meio que Parecendo um vidro Esse plástico assim Mais diferenciado E é aqui que suja O teclado inteiro Ele não suja Isso daí é uma coisa que já tem Na realidade todo teclado Se você suar Ele vai juntar com a poeira Vai fazer uma maçaroca Isso é estranho Acontece em vários teclados Tem mouse também Isso é muito ruim Mas isso daí é comum Agora a questão do 850 Ele vai sujar mais Bem mais facilmente Porque você vai colocar a mão aqui Você vai estar jogando Se você suar vai me inchar aqui Mas não vai ficar assim Eu não vou conseguir limpar depois não Você consegue limpar ele depois Tranquilo Esse daqui vai riscar muito facilmente Mas é claro Se a pessoa está comprando ele Porque acha ele bem bonito Ela não vai se preocupar com isso Ela vai ter um cuidado legal Com esse teclado Mesmo você tendo um cuidado legal Pode acabar sim Tendo um arranhãozinho aqui e ali Mas ainda assim É um teclado muito bonito Mesmo que os arranhões Você só consegue ver na luz mesmo Se você botar na luz aqui É um teclado muito bom Que vai durar muitos anos também Eu já fiz um vídeo Desse daqui Eu já fiz um vídeo Da Multilaser Explicando também o caso Daquele teclado Está agarrando as teclas Agora eu fiz esse vídeo Comparando mais ou menos Ele com quase Os outros dois teclados Que a gente tem aqui Mas é claro Ele é melhor até Do que todos os teclados Que já passou por aqui Não sei se é pelo fato De ele estar novo Ou não sei se é pelo fato De ele ser Mais focado Em ser mais macio Do que qualquer outro teclado Da série Da Microsoft Então galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando Tem mais vídeo de teclado Mouse E tudo o que vocês Imaginarem A gente tem vídeo Tem vídeo até trocando Uma pasta térmica Desse computador aqui A gente fala mais um pouquinho Sobre o canal também Aproveitando que a gente Está limpando o computador A gente fala sobre Algumas coisas Fala sobre O crescimento do canal Se vocês quiserem estar vendo Muito interessante também Mais pra frente Eu preciso estar fazendo Um vídeo dessas caixas De som aqui Da Multilaser Tem que dar uma limpada também O mouse já tem Um unboxing review Eu preciso fazer A review do meu aqui Que é o M5 Da Fortec G Pro Da mesma marca Do gabinete ali Ou seja Eu preciso fazer Uma review dele Desse mouse O teclado já tem Todos os teclados Aqui a maioria Já tem review Só está faltando mesmo Do meu mouse Fazer um comparativo Com esse E esse daqui Meio que eu já fiz Nesse vídeo Mas eu vou tentar achar Depois uns pontos Que eu possa estar falando E comparar Esse Com Esse daqui Melhor Não do jeito que eu fiz Que aqui eu fiz bem A primeira vista Eu vou dar uma olhada Depois O que eu posso estar fazendo Para vocês Vendo Quais são os pontos Que esse daqui Leva vantagem Sobre esse E vice-versa Mas galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Tem vários vídeos Sobre coisas de computador E essas coisas Se você quiser estar assistindo É bom Deixa o like aí Se inscreva no canal Para estar fortalecendo E ative o sininho Também para receber Novos vídeos Valeu e Até a próxima